O Jaré é uma derivação de outras tradições africanas? Também, mas não só. O Jaré, eu diria que é algo muito próximo, aquilo que a gente pode pensar nessa confluência de pessoas e crenças distintas brasileiras vai desembocar, de alguma maneira, naquela prática religiosa. Ali você tem a experiência da matriz africana, da religião de matriz africana, o catolicismo rural, porque se fala de santos, se fala de Deus, se fala de muitas coisas, e ainda há práticas muito xamânicas, que diz respeito ao conhecimento de ervas, ao conhecimento do transcendental, ou seja, ali há uma mistura com aquilo que, de alguma maneira, a gente pensa ser a utopia do que pode ser o Brasil. Sim.